Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Gelreis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui para vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Vanderlei Luxemburgo ter explicado o encontro com o Pedro Lourenço e ter negado também o pagamento de algumas dívidas na FIFA ou também reforços, né? Que foram aí alguns burburinhos que tinham saído, né? Falando lá que o encontro teria sido para o Luxemburgo mesmo pedir reforços ao Pedro Lourenço e também pedir o pagamento de algumas dívidas na FIFA que impedem hoje o clube de contratar jogadores, né? E o treinador, ele almoçou com o empresário e também principal parceiro do Clube Celeste, né? Pra quem não sabe, aí foi um almoço entre os dois que são muito amigos, né? Então, era uma coisa ali de amizade mesmo. Antes de continuarmos, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora falar então sobre o técnico Wanderlei Luxemburgo ter almoçado nesta terça-feira com o empresário Pedro Lourenço do Supermercados BH, que é principal parceiro do clube e apoiador também para a vinda do treinador para a Toca. Mas, por meio de um vídeo divulgado no Instagram, o treinador explicou que para esclarecer e encerrar qualquer especulação, o encontro não teve nada a ver com conversa sobre contratações e pagamentos das dívidas na FIFA para acabar ali com o transfer ban, né? Que é a proibição hoje da entidade para o registro de novos jogadores, enquanto não quitar dois débitos em aberto. E o Luxemburgo disse o seguinte, abre aspas... Hoje foi um dia especial, fui encontrar com o Pedrinho BH do supermercado, desde que cheguei a Belo Horizonte ainda não tinha feito uma visita para ele, então hoje passei por lá para almoçar com ele, de graça, né? Risos e conversamos bastante, né? E só falar para vocês que o presidente Sérgio Santos Rodrigues sabe que eu estive lá e não me encontraria com o parceiro sem falar com o presidente, mas não foi discutida nenhuma situação de contratação de jogador de futebol. Falamos sobre futebol, obviamente, sobre o Cruzeiro e sobre as coisas do Cruzeiro, ligamos para o presidente e conversamos, mas não houve nenhuma tratativa de pagar a FIFA ou contratação de jogador. Isso não existiu, foi um encontro de amigo porque estava devendo essa visita para ele, completou aí o Luxemburgo, né? E, galera, as duas dívidas em aberto hoje do Cruzeiro na FIFA são pelas contratações do atacante Riascos, que foi 6 milhões de reais junto ao Mazatana, do México, né? E do Meia Rascaeta, que são 7 milhões de reais junto ao defensor do Uruguai, né? Enquanto aí não desembolsaram cerca de 13 milhões, o Clube Celeste não pode fazer novas contratações, né? E, galera, é claro, pode ser também que ele tenha só despistado, pode ser que ele tenha ido lá e tenha conversado, né? Porque, tipo, ele ligou para o presidente, os dois ligaram para o presidente lá, então teve essa conversa, né? Mas, pelo menos, segundo o próprio Vanderlei Luxemburgo, não teve nada, né? Isso aí é uma coisa para a gente ficar de olho. E vale ressaltar também, né, galera, que, poxa, só da parte das dívidas, né? É uma coisa ridícula o Cruzeiro ainda estar devendo essas dívidas, né? Lembrando que não são de agora, né? Não são aí recentes, são lá de 2015, né? Então, o Cruzeiro, ele já negociou os dois jogadores. O Arrascaeta, ele foi vendido por, se não me engano, 70, 80 milhões de reais. Então, o Cruzeiro deveria ter usado o dinheiro para quitar ali os débitos. Só que, naquela época, era uma diretoria muito incompetente, né? Que não usou o dinheiro e nem sei. Eu acho que o Cruzeiro, né? Pelo que parece, né? Acho, eu tenho certeza, né? Que eu tinha visto isso recentemente, né? O Cruzeiro nem pegou esse dinheiro porque ele devia tanto imposto. O governo taxou todo o dinheiro do Arrascaeta lá e ficou para o governo, né? Para taxar imposto. Então, a gente vacilou muito, né? Então, essas dívidas aí, agora o Cruzeiro vai ter que trabalhar, né? Ter que trabalhar aí para quitar. A gente já está nessa ideia, já está trabalhando, né? E eu espero que o clube consiga o mais rápido possível resolver esses débitos, né? Em relação a reforços, o Cruzeiro, claro, ele precisaria de alguns reforços. Só que, nesse momento, eu acho que o clube não vai contratar ninguém, né? Até porque, nessa temporada aí, por mais que todos falem Pô, vamos brigar pelo acesso e tudo mais Eu acho que até eles próprios já tem ali meio que na cabeça Que é muito difícil você subir. Então, assim, é bacana você ver a amizade dos dois Luxemburgo e Pedro Lourenço são duas pessoas sensacionais aqui Ainda mais para nós, Cruzeirense, são duas pessoas que a gente gosta demais Mas, pelo que parece, foi só isso mesmo A amizade dos dois e conversa, um almoço ali que o Luxemburgo estava devendo para o seu grande amigo, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve Ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos, valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau! Fui, tchau, tchau!